Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe uma receita maravilhosa, uma sugestão de café da manhã para você que quer perder peso, que está aí no processo de emagrecimento. São três ingredientes poderosos que vai te ajudar a derreter toda a gordura localizada, vai reduzir aí o colesterol, a glicose do sangue. Se você equilibrar a uma dieta, uma alimentação saudável, a prática de exercício, eu tenho certeza que você vai reduzir muito do seu peso com essa receita aqui. Você pode utilizar essa receita para o seu café da manhã ou também como lanche da tarde. Olha que receita maravilhosa, rica em proteína, gente, saudável, muito saborosa. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar como preparar esse café da manhã maravilhoso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Bora para a receita. Eu vim compartilhar com vocês essa receita de café da manhã maravilhoso para você que quer perder peso, tá? Vai auxiliar aí a sua perda de peso se você estiver fazendo, praticando exercício ou fazendo jejum intermitente e alinhando também uma alimentação saudável. Então vou fazer esse café da manhã aqui e vou mostrar para vocês, ó. Em um vasinho com um pouco de água, você vai colocar para hidratar uma colher de sopa de linhaça, pode ser a linhaça dourada ou a linhaça marrom, tá? Ó, uma colher de sopa de linhaça e uma colher de sopa de chia. Ó, você vai colocar para hidratar com um pouco de água. Coloca para hidratar com um pouco de água. Eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui. ó, gente. Em 50 ml de água, você vai colocar para hidratar. Coloca num vasinho de vidro com tampa ou cobre com plástico filme e você vai deixar na geladeira. de preferência, você vai fazer isso à noite, tá? Então, à noite você coloca para hidratar a chia com a linhaça. Eu coloquei a minha ontem de noite, então já está aqui, ó, hidratada a chia e a linhaça. Olha como fica. E vai ajudar aí na quebra da gordura, perda de peso. Ó, eu vou deixar aí na descrição do vídeo todos os benefícios da chia e da linhaça. Olha só como que ficou aqui. Aqui eu tenho uma colher de sopa de linhaça e uma colher de sopa de chia hidratada aqui com 50 ml de água. Então, eu vou adicionar aqui, ó, a chia e a linhaça já hidratada, tá, gente? Caso você não tenha tempo de hidratar de um dia para o outro, umas meia horinha de relógio também, ela já dá uma boa hidratada. Agora eu vou utilizar aqui, eu tenho aqui duas bananas nanica. Eu vou adicionar duas porque ela está bem pequena, tá? Mas se você tiver uma banana da prata aí, você vai adicionar apenas uma banana da prata. Ou você pode substituir, coloca aí uns sete morangos, pitadinho. Pode substituir também, colocar kiwi, a fruta da sua preferência. Pode também usar maçã. Você vai colocar a fruta da sua preferência. Ó, tô usando aqui duas bananas pequenas. Vou adicionar aqui também uma colher de sopa de aveia. Pode ser aveia em flocos, tá? Como essa aqui. E pode ser também a farinha de aveia. É você que vai decidir qual das duas você vai querer adicionar na sua receita. E aqui, eu vou adicionar um iogurte. Mas não necessariamente precisa ser esse aqui. De preferência que seja um iogurte light ou diet, tá? E que seja um iogurte natural, tá? Então, pode ser o de garrafinha que você compra. E vai durar pra sua semana inteira. Você usa aí umas 100 ml, mais ou menos. De iogurte. Ó. Agora eu vou misturar. Gente, essa receita aqui, ó. Você pode levar para o seu trabalho. Coloca na vasilha de vidro com tampa. Coloca uma marmitinha térmica. E você pode levar. Você pode fazer essa receita como café da manhã. Você pode usar também como lanche, tá? Da tarde. Olha que receita maravilhosa. E você vai substituindo as frutas. E colocando as frutas aí da sua preferência. Gente, olha. Eu tenho certeza. Você vai fazer essa receita. E você vai ver o resultado maravilhoso que fica. E você vai ter saciedade. E vai te ajudar bastante aí na perda de peso, tá? Eu tô começando novamente aqui uma alimentação mais saudável. Eu tô preparando aqui o meu café da manhã. Resolvi compartilhar com vocês. Né? No início do ano a gente quer sempre uma alimentação mais saudável. Uma mudança de estilo de vida, de alimentação. E eu vim compartilhar com vocês. Fica muito saboroso esse café da manhã. Eu tenho certeza que você vai amar. Então, compartilha. Deixa o like no vídeo pra mim. Se você é novo por aqui, te convido pra você se inscrever no canal. Grande beijo no seu coração. Me conta se você vai fazer essa receitinha. E até o próximo vídeo.